Beleza e Estética Oferecimento Eufrásio Clínica de Estética Integrada Um espaço moderno e profissionais qualificados Rua Marechal Deodoro, Centro Tijucas Boa tarde, meu nome é Jaqueline Eufrásio e hoje eu vim falar pra vocês sobre o Vibrocell O Vibrocell é uma técnica não invasiva É um aparelho que emite pressão, atua com o objetivo de modelar o contorno corporal Isso faz com que o aspecto da pele melhore e perca o efeito de casca de laranja dado pela celulite Ótima opção para quem quer ganhar cintura, eliminar a celulite e culote Pode ser aplicado nos braços, abdômen, pernas e glúteos modelando todo o corpo Para acompanhar mais as nossas dicas, acesse as nossas redes sociais Facebook e Instagram Beleza e Estética Oferecimento Eufrásio Clínica de Estética Integrada Um espaço moderno e profissionais qualificados Rua Marechal Deodoro, Centro Tijucas Rua Marechal Deodoro, Centro Tijucas